Fala galera, começando mais um High Speed e o jogo em questão de hoje vai ser pela rodada de sexta-feira da Mundo Desliga jogo entre Hertha Berlin e Borussia Dortmund, jogo lá na casa do Hertha Bom, a minha aposta para esse confronto vai ser no over 2.5 gols, aposta pré-live no over 2.5 gols uma odd que está em torno de 1.80 e 1.90, vou apostar nisso com uma stake small Bom, durante o jogo o que eu faria seria buscar um over 2, tentar pegar com uma cotação em acima de 2.10 durante o confronto eu acho bem incrível que a gente consiga encontrar uma odd dessa nessa linha a não ser que saia um gol cedo, por isso que eu estou fazendo até essa aposta pré-live no over 2.5 com uma stake small o motivo disso se dá porque a equipe do Hertha é uma equipe que joga e deixa jogar um time muito ofensivo e leva tantos gols quanto faz e o sistema defensivo é bem precário por outro lado a gente tem uma Borussia Dortmund também que não vive um momento grandioso na competição apesar de estar se recuperando com a chegada do novo treinador que eu gosto muito esse cara que veio e fez um excelente trabalho na verdade na equipe do Colônia e assim, analisando a equipe do Dortmund que está agora é uma equipe um pouco diferente do que vinha fracassando no campeonato já começa a ter uma estrutura defensiva muito melhor porém pega uma equipe muito ofensiva que é o Hertha Berlin e acredito que a defesa do Dortmund não esteja consistente ainda ao ponto de conseguir se segurar diante de uma equipe tão ofensiva e por outro lado o time do Dortmund é muito rápido, muito ágil tem muita velocidade, Cagall, Pulisicic são jogadores excelentes e o time é muito ofensivo então acredito que o jogo tem uma tendência forte para ambas as equipes marcarem mas acredito que o over 2.5 seja o ideal no pré-live desse confronto e durante o jogo o over 2 eu acho que seria uma das melhores apostas para esse jogo bom galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado compartilhe os vídeos com os amigos de vocês até para a gente ter mais pessoas acompanhando o nosso trabalho trabalho que está bem bacana por enquanto pessoal, um grande abraço e até o próximo vídeo